Agora sim estamos de volta e você é o meu convidado para acompanhar o evento que foi realizado em Adamantina, o show do cantor Daniel, que foi em prol à clínica Pai Nosso Lar e ao Hospital de Câncer de Barretos. O empresário Romão, a juíza Ruth e todos os demais envolvidos estão de parabéns, o evento foi um sucesso. Confira! Estamos aqui na cidade de Adamantina, no recinto poliesportivo, para levar até você esse evento tão esperado. Show com o cantor Daniel, com o serviço do buffet Eduardo, ou seja, sucesso garantido. Lembrando que tudo isso é em prol da clínica Pai Nosso Lar, aqui de Adamantina e do Hospital de Câncer de Barretos. E você é meu convidado. Vem comigo! Qual o principal objetivo desse evento para Adamantina e toda a região? Porque é um evento que envolve o Hospital de Barretos e o Pai Nosso Lar. E a Unify apoia esse show porque ele é um show beneficente. Nós usamos o Pai Nosso Lar também para fazer estágio dos nossos alunos, que eles aprendem lá, eles aplicam em sala de aula, aquilo que eles aprendem, eles aplicam lá, né, aquilo que aprendem na sala de aula. Então, esse show aqui, para Adamantina, realmente é muito importante, não só por Barretos, mas também pelo Pai Nosso Lar. Qual a importância de um evento como esse, onde todas as pessoas estão unidas para ajudar o próximo? Ah, para o buffet é bastante importante. A gente está aqui numa região que a gente trabalha bastante, né, e quando o pessoal da clínica Pai Nosso Lar nos apresentou o projeto, nos fez a proposta, a gente resolveu participar de pronto, porque, para colaborar com a clínica e também com o Hospital de Câncer de Barretos, que a proposta é englobada junto, né. Eu quero parabenizar toda a diretoria de Adamantina que participa desse evento e dizer que a Canda, com a sua grandiosidade, a Canda é uma das maiores empresas da região, com uma representação muito importante de 20 mil produtores rurais, nós temos o orgulho e satisfação de participar desse evento. Eu gostaria de parabenizar o pessoal da comissão organizadora, a doutora Ruth, o Lucas, o Romão, eles foram fantásticos, trazendo esse show para Adamantina, principalmente um show beneficente que está em prol do Hospital do Câncer de Barretos e a nossa clínica, Nosso Lar, o Pai Nosso Lar, que está precisando de muita ajuda. Qual a importância de um evento como esse? A importância está dentro dessa beneficência que traz todo esse projeto, parabéns aos organizadores, parabéns por tudo aquilo que está se oferecendo aqui, estamos, assim, extremamente satisfeitos, encantados por todo o evento. É simplesmente maravilhoso e é o que o Romão disse, é o amor nas todas as pessoas que pode justificar algo tão igual a isso. E agora eu tenho a honra de conversar com a pessoa responsável por toda essa movimentação, por todas essas pessoas que estão unidas com o único intuito, ajudar o próximo. E o Daniel sempre consegue, né Daniel, no meio da sua agenda toda, um espaço, uma brecha para essas ações tão bonitas, tão solidárias na sua vida, né? Boa noite. Boa noite, Manito. É um prazer muito grande, é um prazer enorme poder estar aqui em Adamantia, nessa terra que faz parte da minha história. A gente começou por aqui praticamente, essa trajetória toda. Essa coisa de ajudar sempre fez parte da minha vida, sabe, assim, como um todo. E é super importante a gente estar engajado, né, em campanhas assim, essa clínica que está precisando, o hospital de câncer que a gente já tem um envolvimento já há tanto tempo, há tantos anos. Então, para a gente é um prazer poder estar aqui, poder somar, né, da nossa forma, da nossa maneira. O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser... Houve algum motivo? Teve alguma coisa que você falou, bom, a partir de agora, como é que... ou não? Eu acho que é uma coisa que nasceu comigo, mas eu acho que o que trouxe realmente esse fortalecimento é o meu irmão que a gente tem dentro de casa, que é o meu irmão Gilmar, o meu irmão mais velho, que tem paralisia cerebral, que foi um trauma no parto. E eu acho que o fato do Gilmar ser dessa forma, né, não deixa de ser uma luz para a gente. Mas eu acho que isso me impulsionou a tentar fazer alguma coisa. Inclusive, coincidentemente, o Gilmar, ele teve o tratamento da ACD, né, quando ele era muito pequeno. Depois de anos eu fui convidado para ser padrinho junto com a Épica Mago do projeto, o Teleton, que todo mundo conhece, enfim. E aí, isso realmente talvez tenha sido um fator predominante na minha história para ter essa coisa de vontade de poder somar na vida de alguém. Mas eu me sinto bem vendo alguém feliz, vendo alguém dando um sorriso. Eu acho que a gente consegue isso com a nossa música. A minha missão é essa, de trazer alegria, felicidade para as pessoas através da música e de poder ajudar. O que custa a gente ajudar se a gente tiver a oportunidade, né? O nosso muito obrigada, a noite será muito especial e feita com muito amor. Doutora Ruth Juíza, junto com o empresário Romão, deram os primeiros passos para a realização desse maravilhoso evento. Em primeiro lugar, eu gostaria já de dar os parabéns para vocês. E fala para a gente, está saindo tudo como você planejou? Olha, é um sucesso lotado, muito organizado. Nós estamos muito felizes com a receptividade e a adesão de toda a região. Uma das pessoas que idealizou esse evento todo, com a doutora Ruth, a Juíza, está aqui com toda a família dele, uma bela família. Romão, fala um pouquinho para a gente. Está saindo tudo como planejar? Dentro da expectativa, em todos os sentidos. Desde a parte da organização, que está muito legal, está satisfeito. E com a presença do público, que nós tivemos um êxito muito grande. Nós encerramos as vendas, alcançamos os objetivos, esgotamos. E eu aproveito todos os momentos para agradecer a presença desse público maravilhoso aqui, que na verdade é quem faz a festa, é esse pessoal aqui que se faz presente. E a gente participou agora de uma homenagem muito linda que foi feita para o outro filho do Romão, Luiz Fernando. E eu gostaria que você deixasse algum recado, explicasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo que ainda não sabem dessa história. Então, o Fernando, meu filho, que passou, teve uma passagem pelo Hospital de Barretos, precisou fazer um tratamento. Infelizmente, meu filho não alcançou a cura, mas isso a gente deixa por conta de Deus. Não é razão para a gente viver entristecido, e muito menos lamentações, nada disso. E eu sou uma pessoa hoje voltada para essa questão de fazer o bem, de ajudar em tudo aquilo que eu puder. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nesse momento. Se estou longe daqui, não importa o prazer, seduzido, só peço em você.